Nesta terça-feira, a Câmara Municipal se voltou para o tema da saúde mental. Em razão do Setembro Amarelo, a Secretaria de Saúde de Piuí promoveu uma palestra para abordar a prevenção do suicídio e o cuidado com a mente. O evento contou com a presença de profissionais da saúde e com palestras do médico-psiquiatra Dr. Theo Ozanan e da diretora de saúde mental de Piuí, Sandra Siris. É importante a gente colocar que na campanha de Setembro Amarelo, não só no mês de setembro, mas a todo momento, a gente ser bem enfático em trabalhar a valorização da vida. As pessoas têm mais objetivos de viver. Então é isso que eu acho que é muito importante e nós, enquanto profissionais da saúde mental, é importante a gente ter uma escuta, né? Aquela escuta que é sem julgamento, aquela escuta que vai atender a subjetividade do sujeito que nos procura com algum sofrimento da alma. O suicídio hoje é, infelizmente, um problema de saúde pública, né? Os números estão aumentando de uma forma absurda. Nos últimos dez anos, houve um incremento de 72% no número de suicídios no Brasil. Hoje, infelizmente, o Brasil ocupa a oitava posição no ranking de suicídios no mundo. E o suicídio, na verdade, é uma... como é que eu vou dizer assim? É um pedido de socorro, né? Grande parte das pessoas que falam em suicídio, que tentam suicídio, na verdade, elas não querem morrer. Elas querem paz, né? Elas gostariam de dormir e acordar com os problemas solucionados. Então, na maior parte das vezes, tem tratamento, né? É possível recuperar a esperança da pessoa, o desejo de viver, contornar alguns problemas, né? E nessa jornada aí de trabalho com paciente suicida, eu acho que o suporte familiar, o suporte médico, o suporte psicoterapia, são as principais ferramentas que nós temos hoje, né? Isso, obviamente, já considerando-se que a medicação já foi implementada, né? Então, eu acho que é um tema muito importante e eu espero poder contribuir de alguma forma.